Davi estava dando um testemunho espetacular sobre a realidade da sua vida pessoal. Ele estava dizendo, eu fui escolhido desde o ventre e você deveria se sentir como Davi, agradecido porque Deus também fez essa obra de entretecimento no ventre de sua mãe. Deus te prendeu, é, Deus te agarrou, Deus estava ali entrelaçando você. Desde o ventre de sua mãe, você foi tecido por Deus, extremado, inserido, introduzido nas mãos do altíssimo que já te guardava. Escolhido, você estava incluído nos planos dele. Davi está dizendo que estava preso, entretecêsse-me desde o ventre de minha mãe, eu estava preso, tu me amarraste, eu não tinha como escapar de ti desde o ventre de minha mãe. Bonito, né? Chega a ser romântico. Então Davi, ele continua, meus irmãos, nesse salmo espetacular, no verso 13, Pois possuíste o meu interior, olha que coisa, entraste dentro de mim, contra a minha vontade. Ninguém consegue se conter diante do altíssimo. Ele entra dentro de cada pessoa e sonda cada pessoa, prescruta cada pessoa. Jeremias falou algo assim que eu amo profundamente no capítulo 17, verso 9 e 10. Quem o conhecerá? Aí ele mesmo responde, eu, o Senhor, conheço o coração. Que coisa, eu conheço tudo. Eu entro dentro de você, eu provo seus pensamentos, eu provo seus sentimentos, eu provo suas ações. Eu vejo tudo para dar a cada um segundo o seu pensar, segundo o seu sentir, o seu agir, o seu falar, o seu fazer. É isso que está lá. É algo assim, tremendo. Quando nós chegamos lá, em Romanos capítulo 8, no verso 27, E aquele que examina os corações, olha que coisa, prescruta os corações, sonda os corações, examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele intercede por aquele que clama, que está quebrantado, que está arrebentado, que está buscando ajuda. Você se lembra da música Manteiga da Retida que o Espírito Santo nos deu? Então, aquele Deus lá é o mesmo Deus de Davi que eu prego. Por isso que eu conheço profundamente a revelação. Olha o que ele diz no verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Olha que coisa, modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma o sabe muito bem. Davi tinha penetrado as profundezas de Deus, porque ele cresceu, ele amadureceu, ele venceu as lutas, as tribulações. Ele aguentou, suportou o sofrimento, os cargos, a injúria, as blasfêmias daqueles que o desprezavam. Desde o ventre, ele experimentou a grandeza da multiplicação do conhecimento, ele cresceu, excedeu e transcedeu naquela fé que revela a grandeza de Deus. Olha que coisa tremenda. Verso 15. Quem estava dando essa segurança? O próprio Deus. E quando Deus não dá essa segurança e nada pode fazer, aí vem pessoas defeituosas, cheios de problemas. Mas por que? Aí, sabe, você vai lá em certas religiões e dizem que é o karma, que você está pagando. Mas não é, né? Falta de Deus. E é maldição. Maldição que vem do ventre. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 18, está escrito, maldito fruto do teu ventre. Lá na lei. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 3, 4 e 5, está escrito que o pai e a mãe peca e o filho é perseguido na maldição da lei, na primeira, segunda, terceira e quarta geração. Está lá. Tremendo, né? Mas também em Ezequiel, capítulo 18, está escrito. A gente vê? Olha que coisa tremenda. Ezequiel 18. Olha que coisa linda. Olha, 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 olha. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo. O que tem de vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo. Olha lá. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos cílios se botaram. Os pais pecam, cometem iniquidade, transgressão, maldade, perversidade, mata, rouba, engana, fere. E os cílios é que pagam o pato. Como diz o ditado popular, os filhos é que se ferram porque a maldade é cobrada na primeira geração, na segunda, na terceira. Vivo eu, diz o Senhor Jesus Cristo, que estava no profeta, que nunca mais direis este provérbio em Israel, na igreja dele, na igreja de Jesus Cristo. Eis que todas as almas são minhas. E ele compraria todas as nossas almas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É particular, é pessoal. E no capítulo 20, só para você entender essa realidade, está escrito. A alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a maldade do Pai. E o Pai não levará a maldade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele. E a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E isso é para o mundo de hoje. Essa profecia se cumpre hoje. Em nossas vidas. Sabe, meus irmãos, é algo tremendo o conhecimento. O verso 16 do Salmo 139 diz, Os teus olhos irão o meu corpo ainda em forno. Olha lá. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas. As quais iam sendo dia a dia formadas. Quando nem ainda uma delas havia. Olha que coisa impressionante. Davi está revelando a grandeza e a potencialidade de Deus na formação de um ser dentro do ventre. E você sabe que hoje em dia um ser não vale nada. É tanta gente abortando, abortando, abortando. E o mundo brigando para abortar, abortar, abortar. Aí aborta todo mundo mesmo. E todo mundo vai fazendo da sua própria vida um inferno. Hoje um inferno eterno no lago de fogo. Porque Deus está a par de cada situação. Mas o homem é livre, né? Fazer o quê? Olha. Verso 17. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Você sabe quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não se importa ter conhecimento de Deus. Ele pisa e cospe na onisciência, onipresência, onipotência de Deus, desconhecendo essa grandeza. Ele será morto eternamente. O inferno de hoje e da sua vida será o grande inferno eterno no lago de fogo. Coisa tremenda. Mas eu te digo aqui, ó. Coisa tremenda. Olha só. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Davi mudou demais. Davi se converteu de uma forma espetacular. Isso é um grande mistério na Bíblia que pouca gente sabe decifrar. Não é o meu momento de falar sobre esse assunto. Olha só, verso 20. Pois falam malvadamente contra ti. Não conhecem Deus. Não conhecem este grande Deus. Meus irmãos, olha a coisa tremenda. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Você sabe quem são os grandes inimigos de Deus? E que tomam o nome dele em vão? Os principados e potestades. Os anjos. Que todo mundo pensa que é o original, mas não é. Davi já estava delatando. Olha lá. Pois falam malvadamente contra ti. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Muita gente pensa que são pessoas. Não. São os anjos. Os inimigos de Deus. Olha só. Não aborreço eu ao Senhor. Aqueles que te aborrecem. E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Eu me aflijo com as obras dos anjos. É uma obra violenta. Enganando a raça humana todinha. E usando o nome do Altíssimo em vão. E todo mundo odeia Deus e tem raiva de Deus pensando que ele é mau e perverso. Quando na verdade não é. Porque não o conhecem. Olha, Davi dizia assim. Eu aborreço com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Está falando dos principados e potestades. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Olha que coisa. Davi falava com uma precisão tremenda. Voltamos agora ao Salmo número 7. E você vai entender claramente. Que no Salmo número 7, Davi já está num momento espetacular da onisciência de Deus. Onde presença e onipotência. Ele já sabe que não pode mais se esconder de Deus. E já sabe também quem são os seus inimigos. Coisa tremenda, né? Vou começar de novo. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem. Está falando dos anjos. E livra-me. Olha lá. Para que ele, ele quem? O grande dragão, antiga serpente, chamado diabo satanás, que engana todo mundo. Não arrebate a minha alma como leão. Veja que Pedro disse. Já se ele sobe, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramando como leão, buscando quem possa tragar. E Davi diz que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a. Sem que haja quem a livra. Olha que coisa tremenda. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se eu persegui alguém, se eu oprimi alguém, se eu caluniei alguém, se eu difamei alguém, se eu desdenhei e zombei de alguém, se eu causei o mal, fui perverso, pisei alguém. Olha que coisa tremenda. Se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo. Olha que coisa tremenda. Antes livrei ao que me oprimia sem causa. Quem é que nos oprime? Os anjos. O grande dragão, a antiga serpente. Muita gente livra os principados e protestados e desgraça a vida do ser humano. Então, justifica os demônios para condenar um irmão, uma irmã, o pai, a mãe, um amigo. É isso que Davi está falando. Então, ele declara com toda sinceridade do seu coração, persiga o inimigo, a minha alma e alcance-a. Olha que coisa. Veja que integridade ele já estava diante de Deus. E ele diz, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. E eu já fiz essa oração. Vocês se lembram? Diante da igreja e diante do mundo. Porque eu não tenho absolutamente nenhuma maldade com nenhuma pessoa deste mundo. Por mal que já tenham me feito, seja qual for. Não tenho ódio de nada e de ninguém. Porque eu sei que a luta não é contra a carne e sangue. Mas é contra os anjos. Contra os principados e potestades. Contra as hostes espirituais da maldade. Então, Davi diz, levanta-te, Senhor, na tua ira. Ira contra quem? Ira contra o dragão. Antiga serpente, chamado Diabo Sataraça, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados junto com ele. Então, Davi diz, exalta-te por causa do furor dos meus opressores. O grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo Sataraça, que engana todo mundo. E desperta por mim para o juízo que ordenaste contra eles. Olha que coisa tremenda. Assim, te rodeará o ajuntamento de povos. Os fracos, cansados e oprimidos. Os que não têm quem nos ajude. Olha que coisa tremenda. Por causa deles. Pois, volta às alturas. Que coisa tremenda. E, de fato, Jesus venceu, voltou às alturas, na esperança de encontrar um povo. Olha só. O Senhor julgará os povos. O Senhor julgará os vivos e os mortos. Está escrito. Na sua volta. Não está escrito isso? Vamos analisar onde está escrito? Vamos analisar a realidade dessa palavra lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 1. Olha que coisa tremenda. Prestemos atenção, meus irmãos. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, Armai-vos também, vós, com este pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para que? No tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos homens, isto é, dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices, drogas, dá para colocar o mundo, baladas, abomináveis, idolatrias, verso 4. E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfrenhamento de dissolução, blasfemando o divórcio, porque mudou de vida. Os quais, aqueles homens, hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Olha lá que coisa. Ninguém vai passar a desaperceber. Nenhum ser humano neste mundo. Porque, para isto, foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado, segundo os homens, na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Uma questão de escolha. Agora, veja que, em 1 Timóteo, Paulo também nos escreve e fala no segundo, né? Segundo Timóteo, capítulo 4, ele fala de modo interessante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha que coisa também. E diz mais, que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo, redárguas, isto é, argumentes, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, que é o que eu tenho feito. Porque virá tempo e que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Que coisa tremenda. Coisa tremenda. Mas tu ser sóbrio, olha lá, sóbrio, moderado, equilibrado, em tudo, sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Voltando ao Salmo 7, nós vamos aqui de novo voltar ao verso 8. O Senhor julgará os povos, então Davi está falando do próprio Jesus aqui. E ele já pedia lá, julga-me, Senhor, falando de Jesus, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. Olha que coisa tremenda. E conforme a integridade que há em mim. Uma coisa que sempre me chamou a atenção e sempre me despertou as palavras de Davi. Elas são riquíssimas. São cheias de mistérios. E como eu amo as palavras, como poeta, eu aprendi a buscar os valores de cada palavra. e quando Davi fala, ó Senhor, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Muitas vezes eu parei conforme a integridade que há em mim. O que é isso? Palavra distante do meu entendimento e do meu conhecimento. como eu já disse, afinal, hoje em dia essas palavras não têm mais valores. E os homens já não têm mais a preocupação de mostrar integridade. Mas o que é integridade? Integridade é o estado e a característica que se revela em um ser. Seja ele moral ou espiritual. O homem que revela a integridade em sua vida ele se revela por inteiro, completo. No caráter, na conduta, na postura, na personalidade. Principalmente na personalidade que tem que ser irrepreensível. Preservando a sua imagem através do comportamento ele manifesta a sua integridade. A integridade revela a natureza espiritual, moral, social do ser humano. Nós observamos que a integridade para que revele o homem por inteiro ele não pode sofrer nenhuma diminuição no seu ser. É, ele não pode sofrer danos que possam lhe trazer a variação de conduta. A variação na sua postura. É como um carro que você tira da agência ele está íntegro na sua cor e no seu estado físico. Ele não sofreu nenhuma variação. Não sofreu nenhuma deterioração. Ele não sofreu nenhum acidente. Assim, é um estado moral e espiritual de um ser íntegro. ele não sofre lisuras. Por mais que seja acusado, difamado, injuriado, no final das contas você vê que não se achou lisura. Na pessoa íntegra não se acha a variação. Nem a variação. A integridade é a pessoa que está cheia da sua plenitude. Ela está cheia de valores e inteireza de suas qualidades. Ela se preserva, ela se blinda, ela se guarda, ela se defende, ela se protege o tempo inteiro para não sofrer nenhuma variação. Uma coisa interessante que eu aprendi isso lá com Pedro. Pedro falou uma coisa assim que eu sempre levei para a igreja. Primeira Pedro, capítulo 1, capítulo 2, perdão, verso 11, ele fala boa conduta no meio dos pagãos e fala da submissão às autoridades. Ele fala uma coisa tremenda, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que é a nossa condição na terra. Por que peregrinos? Porque nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos seres que estamos neste mundo, mas não pertencemos mais a ele porque estamos no reino dos céus. Nós conhecemos a Deus, multiplicamos este conhecimento, ampliamos este conhecimento, nos tornamos amplíssimos juntamente com Deus através da multiplicação deste conhecimento. Nós crescemos, excedemos para transcendermos na fé. Então, nós já estamos nas regiões celestiais com Cristo. Isso é tremendo. Então, Paulo fala, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. As concupiscências carnais não são apenas sexuais. É tudo aquilo que você olha com os seus olhos e deseja para ter e possuir e, às vezes, até idolatra. Por exemplo, uma máquina de costura, uma geladeira, um fogão, um carro. São tantas coisas que as pessoas se enchem de desejos ardentes e, enquanto não conseguem, não descansam e esquecem que a alma está presa. A alma está presa naquela concupiscência violenta e as pessoas sentem a alma presa e trabalham e vivem para aquele sentimento, para aquela realização. Como se aquilo fosse imprescindível em sua vida. Uma roupa, um sapato, uma marca. Coisa impressionante, né? Talvez você vá entender por que eu estou falando isso. Porque eu conheço muita gente que perdeu a noção de uma vida simples. Perdeu a noção da simplicidade de Cristo. tornou-se egoísta, individualista, independentes e corrompidos por essas concupiscências, passaram a buscar os seus próprios interesses, esqueceram que são cidadãos dos céus, que são peregrinos e forsteiros, se apartaram da plenitude da comunhão, se apartaram da festa de caridade e perderam a integridade da sua fé. que coisa impressionante. Isso tem me causado grande preocupação. Pedro fala Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, olha lá, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Para que, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, olha lá, caluniando, difamando, injuriando, blasfemando, perseguindo, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que vós observem. Sabe por que? Deus vai observar a obra de cada pessoa. Não é os homens que vão me julgar. É o próprio Deus que vai observar as minhas obras e vai analisá-las perante as acusações dos homens. Que coisa tremenda. E isto é algo muito importante que eu aprendi desde cedo. Então eu não posso dizer para você que eu não sei o significado de integridade. As minhas pregações no início da minha carreira lá nos 30, 31, 32 anos atrás, eu pregava muito sobre isso. Eu dizia honestidade, dignidade, não se compra, não se vende, não se empresta. quem tem, tem. Integridade é uma realidade que não se vê mais hoje nos homens porque eles mentem com facilidade. Integridade é o estado de um ser que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido na sua integridade, na sua honestidade, na sua dignidade. Ele não sofreu variação de conduta, caráter, de postura. Ele não sofreu uma distorção moral ou espiritual. Não desviou-se do princípio da sua vocação, pois a integridade se revela no caráter pleno, cheio na sua personalidade irrepreensível. ela se revela na natureza do ser humano, nos seus princípios. Revelando essas qualidades, a pessoa íntegra, ela tem obrigação de ser honesta, digna, incorruptiva em sua personalidade, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis diante de Deus e dos homens, porque somente o temor opera a integridade. O temor faz com que o homem entenda a onisciência, onipresença, onipotência de Deus e sabe que em si mesmo Deus lhe está observando. Olhando. Coisa interessante, eu falo isso há muito tempo, no Salmo 32, que é um salmo que eu gosto demais, 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 demais. Jesus fala assim no verso 8, através do profeta Davi, né, instruir-te aí e ensinar-te aí o caminho que deve seguir, uma coisa linda. Guiar-te aí com os meus olhos, olha que coisa, os olhos são a onisciência de presença de Deus diante de cada um de nós, observando cada nossa, cada atitude, cada pensar, cada sentir, cada agir. E logo em seguida ele pede, não sejais como um cavalo nem como uma mula que não tem entendimento. Cuja boca precisa de cabresto e frio para que se não atirem a ti. Coisa terrível. Você vai conversar com alguém, fala dos erros desse alguém e esse alguém está dizendo para você que não errou, que não pecou, que não disse, que não falou, quando na verdade disse, falou e praticou o que era errado. São pessoas que não admitem em sua altivez, em seu orgulho pessoal, seus erros. Então, eu aprendi muito cedo, sabe meus irmãos, uma coisa tremenda, no Salmo 34, diz assim no verso 11, vinde meninos, olha que coisa tremenda, ouve-me, olha que coisa interessante, eu vos ensinarei o temor do Senhor, olha que coisa, vinde meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Olha que coisa, isso é profético demais, olha lá, guarda a tua língua do inferno, isso aí, guarda a tua língua do mal, e os teus lábios, olha lá, de falarem enganosamente, isso é uma coisa impressionante, quando nós colocamos o inferno nessas palavras, elas são reais, quer ver, olha, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem, guarda a tua língua do inferno, e os teus lábios lhe falarem infernalmente, que coisa tremenda, olha que coisa espetacular, aparta-te do inferno e faz o bem, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a, olha que coisa tremenda, porque tudo isso, olha o que está escrito no verso 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, olha que coisa, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, olha, eu aprendi isso nos primórdios, nos primeiros dias da minha conversão, lá em Pedro, capítulo 3, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas os olhos do Senhor é contra os que fazem males, 1 Pedro 3,12, Pedro estava repetindo isso aqui, olha o que está no verso 16, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarregar da terra a memória deles, que coisa, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias, olha lá, isso é tremendo, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito, que coisa tremenda, tem gente que detesta chorar, e quando vê outro chorando ainda fica com bronca, porque ele não consegue chorar, ele não é quebrantado, ele não é contrito, e por quê? porque é perverso e mal, e ainda que tente, Deus não lhes dá o espírito de quebrantamento, porque é Deus que nos concede, através do Seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, Davi estava nesta realidade, a integridade se revela na honestidade que preserva a retidão, isto é, preserva a qualidade, e a característica de alguém que se revela em seu ser, atributos de alguém que é reto, reto, meu querido, reto vem de retidão, que é a virtude de alguém que caminha e segue sem desvios, segue a direção que lhe foi indicado pelo plumo da justiça e que mantém em si mesmo a equidade. virtude de conformidade com a razão, com o dever, sem desura, mantendo em si a probidade e a mesma integridade. Meu amigo, hoje em dia quase ninguém mais faz questão destes atributos. Hoje em dia é vergonhoso ser honesto, é vergonha ser digno, é vergonha ser íntegro, aliás, ninguém nem sabe mais o que é integridade. retidão, honestidade, dignidade, são palavras desconhecidas de milhões de pessoas neste mundo. Vocabulário paupérmio para muitos, mas são atributos que são revelados através do caráter, a conduta, a postura, a personalidade, atributos revelados na natureza espiritual do ser humano, que zela do seu comportamento, zela da sua imagem. Sabe, meus irmãos, a retidão se preserva naqueles que andam em conformidade com as leis morais e com a espiritualidade. Tais pessoas andam na legalidade e na legitimidade entre Deus e os homens. Pessoas incorruptíveis, honestas, imparciais, justas e íntegras. Pessoas que revelam em si mesmo as características da inocência, da pureza, isto é, se preocupa em ser inocente e puro contra as acusações que ele faz e se sente seguro diante de Deus, não dos homens, porque os homens são hipócritas, julgam-se segundo seus próprios interesses. Por isso, a importância da revelação que Davi nos traz. Davi era íntegro. Íntegro é aquele que assume seus erros, iniquidades e transgressões e não se encobre para enganar os outros. É um ser completo, inteiro, totalmente probo. É alguém que pode ser e que tem que ser assim, cheio do Espírito, cuja mente conservada para o seu próprio Deus, em revista todos os dias. Que coisa tremenda, como disse Davi, eu levo você lá no Salmo 17, um Salmo que eu também gosto muito, já preguei para os amigos muitas e muitas vezes e falo disso com precisão, inclusive, ensinei muita gente a orar e pedir a sua própria sentença e muita gente até hoje me escreve para esse pastor, até hoje eu não consegui orar pedindo para Deus a minha sentença. Sabe, Bals, pânico e medo porque a pessoa sabe o mal que está dentro de si. Quanto mais pedir para ser pisado pelo inimigo se estiver errado, é preciso estar muito íntegro. Como você sabe, eu diante da igreja já pedi minha sentença muitas vezes e também disse diante da igreja que se eu tivesse cometido tal ato que Satanás também pudesse me calcar aos pés e me pisar completamente. Confiança. Não se compra, não se vende, não se empresta. Quem tem, tem. Davi disse uma coisa muito interessante, Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência, na sua integridade. Olha lá. E na justiça de Deus. Que coisa espetacular. Então, quando eu pensei em ser diferente, eu pensava nesses valores e até hoje penso assim. E quero dividir com você um pouco do meu conhecimento. Davi orou e disse, ouve, Senhor, a justiça. Ouve, o Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Eu parei para pensar, que justiça se não há um justo sequer, se todos erraram e pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Que justiça para que Deus pudesse ouvir o clamor de Davi. Eu me lembrei daquela Bíblia verde que Deus mandou eu estudar e eu não queria estudar. Lembra disso? Falei tantas vezes e eu fui lá estudar Provérbios 18 verso 17 na Bíblia Vulgata Latina que diz, o justo perante Deus é aquele que a si mesmo se difama. Que coisa! Então, quando Davi se difamava, era justificado e clamava por Deus. Então, ouve, Senhor, a justiça da minha difamação e o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração que não é feita com lábios enganosa. Estou confessando o teu meu pecado, a minha iniquidade, a minha transgressão, as minhas maldades, a minha perversidade. Não estou mentindo. Estou falando com sinceridade, com transparência, com lealdade, fidelidade, dignidade, honestidade. Não estou falando com lábios enganosos. e isso me chamou atenção demais desde os primórdios da minha conversão. E eu sou assim até hoje. Não há pergunta que eu não responda com sinceridade. Não há verdade que eu não atente para ela. E ainda quando, contra mim mesmo, eu não me preocupo em falar a verdade. Porque o cidadão do céu é aquele que, ainda que seja condano o seu, ele não muda. Ele é íntegro. Ele é honesto, ele é digno. E é isso que Davi está dizendo. Dá ouvidos à minha oração que não é feito com lábios enganosos. São pessoas que não tentam burlar a verdade tentando enganar Deus como se ele fosse burro. Estúpido. Não fosse onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Vou dar um exemplo para você. Ah, Senhor, me livra do pecado. Em vez de dizer, Senhor, infelizmente, estou vencido pelo pecado e inclinado para ele. e confessar a sua integridade. Integridade é falando a verdade. É muito mais bonito. Deus quer ver a pessoa humilhada em si mesmo e reconhecendo esse estado de necessidade. Como Davi disse, pequei contra ti, pequei contra os céus. Fiz que até os olhos é mau. Que coisa tremenda. Precisamos ser íntegros na nossa confissão e não chegar diante de Deus como se Deus fosse um idiota, um trouxa que não sabe, que não vê, que não entende. Davi fala dessa realidade, dá ouvidos à minha oração que não é feita com lábios enganosos e diz, saia a minha sentença de diante do teu rosto. Olha só. Saia a minha sentença. Ele está dizendo assim, ó, me julga. Se eu não estiver na retidão, na integridade, se eu não estiver na sinceridade da verdade, dá a minha sentença. Me corrija, me disciplina. Me quebra, me faz de novo. Me expõe. Que coisa tremenda. Você conhece alguém que faz isso? Atendam aos teus olhos a razão. Quer dizer, Davi está dizendo, a tua onisciência, onipresença, onipotência, é sábio da razão. Me julga, Senhor. Me dá a minha sentença, me humilha, me corrija, me expõe perante a igreja. Ah, meu amigo. Agora veja a coisa linda, o verso 3, provaste o meu coração. Então, Davi reconhecia a onisciência de presença de Deus. Provaste o meu coração. Então, todos os dias eu falo para os irmãos, irmãos, antes de dormir, eu paro, eu penso, o que eu fiz nesse dia? O que falei? Como falei? Por que falei? Com quem falei? Qual a razão? Fiz coisas erradas? Como foi? Me coloco diante de Deus e digo a Ele exatamente tudo que eu estou passando, tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou sofrendo, tudo, tudo, minhas fraquezas, ah, meus sentimentos ainda entram no meu ser e eu coloco diante de Deus. Sempre uma preocupação. Senhor, se é necessário, me quebra, me faz de novo, mas não me deixa perecer. Então, quando Davi fala provaste o meu coração, ponto e vírgula, ele diz logo em seguida visitaste-me de noite. Então, Davi sabe que está sendo sondado. Olha só, examinaste-me. Ele tinha consciência que Deus vasculhava o seu interior e nada achaste. Ah, nada achaste. Por que nada achaste? Que Davi botava tudo para fora. Quando a gente coloca tudo para fora, Deus não vai achar nada mesmo. Mas quando a gente não põe para fora, ele vai achar tudo. Olha que coisa tremenda. Davi ainda diz logo em seguida o que pensei. A minha boca não transgredirá. Olha, ainda que Davi pensasse em pedir, julgar e condenar alguém, ele não o fazia. eu costumo dizer para os irmãos. A boca também não transgride aquilo que a gente não quer. Mas nós podemos controlar os pensamentos antes que eles se formem. Nós temos o Espírito Santo hoje exatamente para isso. Para aclamar e dizer, em nome de Jesus me protege contra os maus pensamentos ou sai pensamento mau em nome de Jesus. Sai Satanás em nome de Jesus. Porque ele opera por causa dos olhos, por causa dos ouvidos, por causa da boca e por causa de tudo aquilo que um dia nós armazenamos na nossa mente. Porque fomos guiados pelo príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então, o inimigo sabe exatamente as nossas quedas. Ele sabe as nossas inclinações, Ele conhece as intenções da nossa carne, os propósitos de um coração enganoso e de uma alma infiel vulnerável que foi casada com a morte e que amava o inferno. E que Jesus quer salvá-la porque ela é vítima dos anjos. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. E uma coisa interessante que Davi falava e eu levo muito em consideração no verso 4 que diz assim, quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Olha, o trato dos homens. Os homens soberbos, arrogantes, presunçosos, altivos, hipócritas, te medem, te julgam, te condenam, te maltratam, caluniam de fama, injuriam, mas pelas palavras dos teus lábios eu me guardei do destruidor. Sabe por quê? O destruidor está pronto para destruir todo o morador. A revelação está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Uma coisa tremenda. Eu vou dar essa palhinha para você para voltar lá e encerrar a pregação no Salmo número 7. Tremendo, né? Quer ver? Olha que coisa. Verso 9 e verso 10. E não tentemos a Cristo como alguns deles, deles lá no deserto, no passado, os israelitas, também tentaram e pereceram pelas serpentes. Essa realidade está lá em Êxodo 17, verso 2, 7, Números 21, verso 5, Deuteronômio, verso 16, está tudo lá. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. você encontra lá isso em Êxodo capítulo 16, 2, 12, 23, 17, 2, número 14, 2, que coisa tremenda. Vai lá, estou lá. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso no tempo presente, para quem já são chegados os fins dos séculos. Que coisa tremenda. Então, pelas palavras de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, hoje, pelas cartas dos apóstolos, pelo fundamento dos apóstolos, eu tenho que me precaver contra o destruidor. Quando eu falo que eu fiquei seis anos no meu antigo ministério, eu nunca abri minha boca, eu nunca murmurei quanto mal que me fizeram. Eu estava preocupado com o destruidor. Eu já sabia quem ele era e como ele se apresenta. mas eu levo você para compreender que esta murmuração está naquele que não consegue suportar, sofrer, esperar, que se irrita. Então, ele passa a censurar o mal que lhe faz. Muitas vezes, em voz alta ou em voz baixa ou interiormente, ele murmura falando daquele que lhe faz o mal e torna-se, falando alto ou falando baixo ou internamente, ele torna-se um maldizente. Olha que coisa. Ele critica tudo em voz alta, em voz baixa ou internamente. Que fala contra alguém ou contra algo que lhe fizeram em voz alta, em voz baixa ou internamente. Pessoas que promovem conversas, meus amigos, e às vezes passam a difamar, desacreditando os demais em voz alta, em voz baixa ou interiormente. Que batalha espiritual adentro do ser humano. Que solta queixumes, queixas e reclamações em voz alta, em voz baixa ou internamente. Que concebem mal juízo, medindo, julgando e condenando os demais em voz alta, em voz baixa ou internamente. Aquele que se lamenta, que lastima-se da sua infelicidade, em voz alta, em voz baixa ou internamente. Esta é a razão porque Davi fez aquela oração tremenda no Salmo 17. Vamos voltar lá rapidinho. Rapidinho. Olha aqui. É demais, não é? Eu não sei porque eu estou fazendo essa pregação, porque Deus mudou tudo hoje. Vocês vão observar ou não? Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença de diante do teu rosto. Atenda aos teus olhos a razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei e a minha boca não transgredirá, está vendo? Você compreendeu agora por que Davi fazia isso? Ele estava preocupado com o destruidor. Por isso que ele falou no verso 4, quanto eu trato dos homens que me perseguem, me caluniam, me difamam, querem me matar, me destruir. Eu me guardei pelas tuas palavras. Contra o destruidor. Vamos voltar ao Salmo 7 para encerrar. Amém.